Beleza, pessoal, bravo game, quase vídeo Vamos jogar o Gustavo, a gente vai jogar o Coldplay Vamos continuar onde a gente pôr lá, que já dá dor ruim, né Aí vamos ver que é essa parte 13B Não, 13 e 2, né Vamos ver, vai estar lá no canto do canal Se você ver o título lá 13, 13 e 2, né Que a gente vai continuar onde a gente pôr, né A gente pôr umas partezinhas lá Vai terminar de pegar as coisas Depois a gente vai fazer de novo No meu mundo, né Infelizmente, os tios são Claro que tem esse pequeno problema Você jogar com o amiguinho, você tem que jogar o mundo dele Você tem que interligar Porque se atravessar um ou outro aí Você não consegue jogar, mano Depois, é mó roubo Acho que sai até o Elder Ring Que é o mais moderno O mais moderno que tem Acho que é o último que sai dos likes Na verdade que tem o Rise of Pi Mas o Rise of Pi é só solo mesmo Tipo, falando de que tem multiplay, né Mas eu vou começar lá e eu vou te multar por enquanto Eu também tô falando aqui pro pessoal também Aí, deixa eu ver O Rise of Pi Aí, o Elder Ring também tem esse problema Você tem que fazer jogar um... Apesar que o Elder Ring, eu sei como são Porque o Elder Ring é mundo aberto, né É um celular que é mundo aberto É um estilo de celular que é diferente, né Não é tipo fechado igual a maioria Esse aqui também Esse aqui é o outro celular que dá de um Esse aqui, o Mortal Shell e o Rise of Pi Eu acho que esses aqui devem ter mais algum, velho Acho que dos likes, só dá pra jogar o Demon's Soul Não, o Demon's Soul também não sei se dá não Talvez o novo, né O remake de Demon's Soul, né Que é um salto, talvez dê pra jogar online Mas os outros eu não lembro O DPS3 acho que sim, não, velho Aqui no caso, o meu, depois eu vou ter que fazer tudo de novo Mas o problema é que eu não lembro O que tá as coisas no começo Tem umas coisas que até terminar mais Depois a gente faz de novo Aí, tava aí, vai colocar pra fazer as coisas aqui Tipo, eu boto um guia pra mim ver Porque é mais, a gente tava fazendo sem guia Tava perdendo um monte de item Um monte de coisa aí Aí resolveu fazer sempre com guia pra... É meio ruim, meio ruim Mas pra coisa, logo Que é muita coisa, muito item pra pegar Pra mim, pra gente terminar Pegar todos os itens da fase Que aí já é um bagulho chato pra cair Depois aí a gente tem que fazer É matar os chefe de pegar um bagulho Que eles trofam Umas moedas de coisa de co-op lá e tal Tem que pegar bastante essas moedas Vai ter que matar muitos chefe Aí a gente pode até, quando a gente tiver bem forte Passar direto, bater, passar até direto Com o giro dos moleques Só ativar os bagulho e já é Parece que hoje não vai ter zica, né? É hoje... É que quando a gente jogou Tava correndo Mas aí depois começou Tipo, tinha caído duas vezes Depois caiu Aí a internet do salão Na vez que a gente tava jogando Caiu Aí não voltou Aí Não deu pra continuar, né? Era pra gente sentar Depois dessa parte, né? Mas não deu fazer o quê? Mas depois da outra parte Aí na semana passada Deu do corredor O problema é que a gente tem Só tem uma parte de notícia Mas não deu Opa! O Bruno já tá aí Fazer divulgação no... Provavelmente você vai estar no checkpoint lá na frente, né? Provavelmente eu vou estar no checkpoint mesmo Pode colocar pra... Já colocou 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 pra... Não, botou pra... Pra... Enver o pedido... E aí, pessoal Começando mais uma live Vamos lá jogar o Hold Vine com o Bruno aqui Continuar... É... Porque... Com o quê? Umas três semanas sem jogar o Hold Vine Porque sempre tava alguma merda, né? A gelatina dele A zica A zica, né? Mas... Dessa vez é pra aí, né? Agora a internet tá funcionando certinho O PC tá rodando daquele jeito Mas tá funcionando Só chega aí, pessoal Vou quebrar o tabu Quebrar o tabu Quebrar a zica Que negócio Sempre tem um jogo que vai dar zica Vai prestar uma coisa Eu vejo Apesar que tem um outro rapaz lá Eu tivesse entrado mais cedo E eu ia tratar jogando Gran Turismo Mas... Tava comendo com a lei Tomando café É, Gran Turismo Eu desanimei Depois de comprar os carros Com aquele bagulho Os carros que Ah, não quis mais pra ti não Tem uma pista que... Tem uma pista que... Ah, mas é mesmo assim Eu farmo um dinheirinho legal Mas é mesmo assim O jogo é gigante E depois pagar dele... Mas o problema é as licenças E agora eu fui ver, né? Isso Eu joguei essa semana Tem uma licença mais difícil Eu lançou uma licença mais difícil Não, mas... Ela não conta pra platina Mas ela é uma licença pra você ter mais uma coisa pra fazer Ah, não? É uma licença que usa bastante coisa na chuva A chuva, né? Horrível, horrível Mas não conta, né? Não, não conta Já platinei Tá bem, imagina, velho Não, não, não Imagina se... Ah, eu vou contar pra quem não platinou depois Tem uma empresa que fez isso Não sei que jogo que fez isso Eu acho que foi o Rambon Six que mudou os troféus Mas foi uma bosta, né? Nossa, velho Por que que eu não roubo? Porque eu gosto... Obrigada, mano E por causa desse troféu de pegar ouro na ranqueada Eu não consegui platinhar um troféu Um, um, um Um troféu Mano, não dá Porque ele jogar... E se eu tiver um time forte, você não pega, velho E tem um time muito forte, velho Tem que ser um cara que carregue mesmo, tipo assim Mas eu não conheço ninguém que carrega, velho Que joga essa porra, né? O pessoal que jogava pra onde jogar E esse jogo eu desanimei E nem os bonecos eu não vou pegar lá Eu não tive que apagar por causa do HD, né? Que deu pau Eu deixava porque eu tinha espaço no HD Mas como eu tive que sacrificar Mas às vezes eu entrava pra ver Eu cheguei a entrar depois de baixar pra entrar Mas às vezes pra... O deserto, né? O deserto, pro alguma coisa, né? Deixa eu ver se tá o nome aqui Ah, tá Porque eu tava voltando pra procurar aqui É, velho Não sei Deixa eu ver aqui O problema é que não mostra aqui Ah, não, pera Acho que mostra no meu mapa Achou? Ah, cara Achou aí Porque eu tô apertando o botão do mapa Não tá aparecendo o mapa Online mode Achou? Ah, não Colar de areia É, colar de areia, né? Pelo menos o que tá em cima aqui no mapa Vinte por aqui Colar de areia Ver se tem um... Ah, é... Só que o problema é onde que tava, né? Qual o checkpoint que eu não tenho Não lembro, velho Será que esse lugar você não pega fogo Você só... Você só fica lerdo, né? Tem que foi depois da bola Não, ele tira a nossa... Nossa habilidade com as armas lá Ah, é também, né? É esquecido disso aí também É como uma areia Tira a habilidade de arma, mano Tipo, só... Mó nóia do caramba É, aqui mesmo Eu vou chamar já Eu já peguei a partir do vídeo Pra mim só tem um aqui Porque eu não... Ainda não coisei Tipo, não tem outro Cheque foi Nem se eu quisesse Eu ia saber Onde que você parou aí Mandar um Não, vou procurar Ah, o mais engraçado É que não... É... Que não acham outras partidas, né? Porque acho que só tem a gente jogando mesmo Não, não Eu ativei aquele negócio lá do... Lembra? Do... Ah, é, né? De senha Aí eu consigo entrar automático Já não precisa... É, né? Já estamos ativando só pela senha, né? Não pelo... Eu até tava coisando Ah, certo aí Eu tava jogando Eu tinha esquecido Esse negócio desse É que esse jogo entra... É... Ah, não... É... É quantas pessoas que entra? Três, né? É... Três Aí tira o NPC Vai entrar um... Malgui atrapalha pra calma, né? Porque... Porque... O problema é que agora eu vou tá seguindo o guia A partir dessa parte, né? A prova a gente já vai perceber quando pegou, né? Apesar que depois vai ter que seguir tudo de novo, né? Ah, é a bola, né? É... Ali tem o item ali embaixo, mas tem a bola lá em cima Ah, não, né? A gente não tinha passado dessa bola, não? Ah, porque o bicho deu o respawn, né? Não, não, não... A gente não tinha passado, não tinha pegado no checkpoint depois dessa parte, não? Não... Ai, mano, o bicho joga um ali, um segredo do outro, né? Ah, caralho... Comidão de queda... Não, o problema é o time merda ver isso aqui, mano, é um time muito zoado Ali onde tem aqueles escombo tem coisa? Ai... Não tem não! Ai, já sei, já sei ali do lado, ali do lado, ali do lado, ali do lado esquerdo A gente tinha que colocar só uma arma mais rápido, como que troca de arma mesmo? Meu Deus, eu usei vida sem querer, não acredito É pra cima Vou até falar alguma coisa pra voltar, eu usei vida sem querer, velho Ai... Vai coisando aqui, velho Vai coisando aqui, velho Vai pro filho da mãe Vai coisando aqui, velho Vai coisando aqui, velho Vai coisando aqui, velho Vai coisando aqui, velho Ainda bem que rolando, quebra as coisas, velho Ah, que legal, pensei que adaptei Sai Mano, olha a vida que esse bicho te... Mano, olha a vida que esse bicho te... Ah mano, o bicho deu crit pô Aí não morre Da minha vida velho Ah, não vou usar vida não, a boneca que faz aquele bagulho Eu já gastei uma vida de graça, usei sem querer Olha a bosta Nossa, essa parte é a parte do meu site mais chato Aqui já subindo tem alguns itens Eu só lembro que a gente desceu e pegou os itens lá em baixo Não, tem um iten lá em baixo também Já pegou ou você vai descer pra comer? Só tenho certeza Já estávamos 7 minutos de vídeo, quase perto do final 11 minutos de vídeo Ah mano, por que eu fui andar? Parece que nem havia um bicho aqui Com essa espada esses bichos ficam muito caras Duas porradas massa Ah, o bagulho Aqui tem Tem Antes que o bagulho coma Cuidado que tem uns bichos lá Ai velho Vazio Ai velho Vazio Não bate outro não, bate outro Eu acho dois ataques desse bicho aqui Ainda atrás de vocês o bicho aqui perto Ali dentro tem item Mas já peguei os itens Deixa eu adiantar um pouquinho É lá sim Só que a gente passou essa parte Mas acho que tem um pouquinho dentro Ai quando eu morrer Ai eu me dar um pouco de vida E depois eu recupero Ai bicho é resistente hein Meu deus do céu Outro vai ter dois do Gandalf Vai ter aquele vermelho lá Que é resistente pra caramba Ali reto tem item que eu já peguei É um item vermelho que é um item importante Mas já peguei já O problema tem que fazer duas vezes Não valeu mais fazer o que O operativo Será que isso já funciona Tem uma escada aqui Você já deixou as escadas né Não fui não Mas eu to seguindo o guia Ah tá Vai ser depois Vamos ver quando chegar aquela parte Tem aquele bicho Por causa do lado A gente acha que morreu uma vez Aquele bicho Mariposa vermelha Ih tem um bicho aqui ó Deixa eu bater nele Errou Top Ai bicho Ai bicho Olha bicho Caramba Tá me deixando confuso O vídeo O lugar é simples vai confuso Aí vem aqui reto E vai reto Aí pega o item Que ele é sem saída Ele volta Faz a curva Vai reto Onde que é sem saída? Ali reto Aí aqui pega o item Onde estava esse bicho Vai aqui para a árvore Aí aqui tem item Já peguei Já peguei Aí vem para cá Ah esse bicho Tão pecando o bicho Agora Vai valer Aqui que fala Será que é? É o que a gente quer ver Ah o item Não pegou aqui não Tem um negócio Tem um negócio aqui embaixo Dá para descer aqui também Oh caralho Vídeo do cacete Não sei nem fazer aquele escudo lá Que achou esse Tancado dando Ele extraiu Ele extraiu Ele só ataca de frente mesmo Ele só dá uma volta Para pegar o item Para ativar o negócio Eu já ativei esse negócio É o mapa Ali reto Descer na escada é o mapa Ah nós já fomos aí Bruno Não precisa ir aí não Só depois Aí foi mais ou menos onde o jogo Quando a minha internet caiu Aqui não Eu lembro que você ficou andando sozinho Caralho Que? O bicho te matou Ah eu morri? Eu estava na tela errada Daqui do negócio Eu não estou na tela Para ver o chat Vou fazer isso aqui antes Agora falo só De repente se alguém comentar Ah não O pessoal só comenta quando eu não estou Às vezes eu não Às vezes eu não Às vezes eu não É difícil não olhar o chat Agora o pessoal não está aparecendo Porque eu não estou aparecendo mesmo Agora as vezes quando eu não estava Não estava no chat Eu estava em pausa Apareceu pessoa Aí é foda Quando eu estou em pausa É foda Que eu vou lá pegar A comida da minha mão um pouquinho De que esquentar E tudo mais Estou bebendo bastante água Que o médico falou Para eu pedir aqui Bebi bastante água Por causa do negócio lá E eu estou vindo muito no banheiro Eu estou vindo muito no banheiro Eu estou vindo muito no banheiro Eu acho que eu tenho uma vez Que eu fui umas 10 vezes no banheiro Sabe? Mas Mas Se eu vou tomar 6 litros de água Que o médico falou 6 litros de água Não é humanamente possível Imagina Eu acho que ele vai ficar um mês inteiro Me enxame O banheiro É pessoal Hoje 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 a gente vai quebrar azuque Esse jogo Já não foi a primeira vez Então Já deu outras vezes também Ali reto tem um item O bichinho Tem um item aqui que O bicho matou a titano da rainha É esse? É não É esse que a gente precisa titano Meu Deus Que dano foi esse Meu Deus Isso que não é aquele bicho Isso Isso Que não é aquele mais forte Que tem as costas vermelhas Isso É 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 Um É Eu vou voltar O mapa parece que é mais grandinho que o outro Mano tem dois andares Mas ai tem que ver se é boss Tem que ver se é marra Tem um item aqui Tem um item vermelho ai mano Ele desce e ativa o É o É o check point lá O mini mapa É só para isso Se morrer vai ter um corte do caramba Aqui é um corte de caminho então É o começo É o começo É o começo mesmo Esse corte é bem forte Ele sobe Ele sobe só para pegar a vida Ele está morrendo A gente vai ver A gente está mega A gente está morrendo A gente acha que ele não está tão forte quanto o nível Eu estou com o nível O nível 100 e está Eita porra Ele sobe de novo Ele sobe de novo Eita porra Dá um kakebush no jutsu Ou um telepote do Goku E ela começa a Vai para cá Vai para cá Esse bicho ai mano Ele sobe de novo Ele sobe de novo Ele sobe de novo Ele sobe de novo Do espiço Ele sobe de novo Ele sobe de novo E vai para 10 metros E cai no buraco Ah, que monte! É monte! É monte! Tá, mas a sua frente é só um shake point? Esse aqui! Olha, eu botei uma banda de areia! Nossa, teve uns lugares que a gente não passou não! Vai que tem uns bichos ganhando a roupa passou já! Deixa eu ver se tem areia! Ali é a menina! É o bote! Tem a IOI já para ativar a historinha Não vem aqui não! Aqui eu não ativo! Olha o tanto de caramba que tem aqui! Só para você ver onde eu tenho que ir! A fumaça está bem aqui na frente! É bem longe! Meu Deus! Eu usei de 9 sem querer! Está tocando uma ópera aqui! É bem longe! É uma caminhada! Está vendo aqui no vídeo! Está aqui! Nossa! Onde eu estou? Onde você está? Está tocando uma ópera aí! Caramba! Veio que o mestre dessa fase vai ser um cocô! Vamos ver quanto a gente está forte! Tocou ópera! Antes de chefe! O chefe é cabuloso! Sempre assim! O parasitivo foi sempre assim! Estou começando a tocar os operadores e vi uns bichos fodidos! Caramba! Do azar! Acabou já a fase da... Acabou! A gente matou aquele bicho grandão lá vermelho! Acho que foi na... Ah! Nós já fizemos... A parte que a gente saiu fora! Tinha aquele bicho vermelho! Tem alguém já matou! É! Mas eu faço um videozinho aqui! Só para... Pular mesmo! Mas eu tenho que esperar você sair da... É! Tem que sair! E aí depois eu tenho que ativar e fazer tudo de novo! 1 e 2! Nossa! São 3! 3 o que? Para liberar memórias da Eva! Tá vendo? Aham! Estou pensando em fazer isso depois que a gente vai matar o boss! Não sei! Não! É! Se não fizer aqui vai ter que fazer lá com ela! Na casa! É! É! É antes do boss! Entendeu? Mas vamos primeiro fazer o seu! Aí eu volto! Aí faço isso junto com você! Você faz no seu! Eu faço no meu! Aí nós enfrentamos o boss! Ah! Tá! Fazer primeiro aqui! Depois a gente vai vendo junto! Aí já vai vendo junto! Aí já vai vendo junto! E já faz! É! Depois eu adiato com o boss! É! Porque você vê agora! Depois a gente volta primeiro! Depois tem que ver também! Aí vai ver coisa a mais! Vou ativar aqui! Não é que eu tenho que voltar para me recuperar, porque eu não vou recuperar. Você vem lutando fudido, você volta fudido aqui, sei lá? Volto sem cura e sem vida. Deixa eu ver o que vai fazer. Deixa eu lançar aqui. Deixa eu pano o nível aqui, é bom né? Porque quando mais rápido tiver o nível, mais os bichos vai ficar mais fã. Veio o item de aumentar as vidas aí? Você pegou algum nessa parte? Antes de enfrentar o chefe, eu uso também. Veio alguma coisa? Veio algum item de aumentar a vida? Quantidade de vida? Aqueles item que... Não lembro, deixa eu ver. Acabei de usar. Como chama mesmo essa porra? Como chama? Fácil... Fato de... Extensão de regeneração. Onde que isso fica? Só pra ver se eu tenho aqui ou não. Passo de... Você já colocou? Ah não, eu tenho que cancelar. Induto de regeneração não, né? Não, é fatia. Você não colocou, Bruno. Não, não, não. É que eu tava... Eu tava opando o nível pra ficar mais forte, né? Que é... Mais pra o nível não colocou, né? Só colocou aqui. Meu Deus, que eu pensei que ia usar a vida sem querer de novo. Ainda bem que eu perdi pra cima. Não, é apertar pra baixo, hein? É... Vou rodar aqui igual um... Não, porque se acaso eu perder a arma defensiva enquanto eu pegar de novo, já pelo menos um perde tanto. Porque perder muito... Nossa, só perder muito aumento. Nossa, esperar umas coisas mais tristes de velho que você tá com um monte de arma. Mas você ficar num... Tá com um monte de nível pra mão. Eu vou esperar você nascer e já vou usar o bagulho. Vai perder mesmo, né? Eu espero só você nascer aqui que eu vou usar o bagulho. Só um escudo. Tô com 108 de nível. 108 do que? Do nível do personagem. Tô bem alto. Eu tô... Nem 1, nem 1, não é o nível que eu tô não. Ah não, só dá pra ver ali depois. Quando aparecer aqui eu já vou usar o escudo. Vai perder mesmo, né? A verdade é que não é bem o escudo. Eu sei lá que cara quer isso. Eu só uso. Só tem que... A gente... Fica aí... O negócio aqui, ó. Não sei se isso é escudo, se isso dá dano. Nem se cai. Aí vai perder mesmo. Ah, vai você comer o que eu sei que tá aqui dentro de... Ou seja, o que tem que usar vai perder mesmo, né? Apesar que eu já tô vendo... Já tô vendo lá em cima, mas não dá pra pegar, né? Isso aqui tem que dar a volta. O caminho é aquilo. É o tudo que importa. Não lembro onde que é. Não é reto. Ei, quatro, ei... Tenta aí. É, eu vi. É um... Vacina contra vazamento. Tô descorrendo mesmo. Vazio, né? É vazamento. Tinha vazamento aí. Bomba! Mano, ainda vem cá e matou velho. O bagulho explodiu dentro dessa espadona aqui. Ela é forte. Mas ela é mais lenta que a chuva. É uma barata. Tem aqui, né? Aí também tem item. Tem mais outro lugar? Tô mexendo muito bem, mas também... Aí, outro bicho. É, daqui eu peguei. Também tem os vermelhos, né? Só aqui, né? Vamos pegar os vermelhos e os vermelhos. Porque teve dois lá que eu não sei. Que cara que eu perdi. Não sei como, velho. Não sei como, velho. Têm um lugar novo. Têm um lugar novo. Agora, tem um lugar novo. Agora, tem uma confusão agora. Ele volta Ah, é bem pra cá Ah, é, né Ah, é aquele bicho do café Eu vou matar o bicho e depois eu pego Se você me falar onde está o item Eu já vi onde está Ah, eu vi, estou sem salinha Primeira vez a gente solta pra matar esse bicho Depois na segunda Aqui, né Pra mim aqui está aparecendo Faz com a hora Aqui atrás Um aqui, né Ainda bem que o bicho estava com a arma na bunda Ele tirou, mano Ele tirou na bunda Ele está sem nada Eu peguei Peguei a dor daquele canto ali Agora é pra cá, né É porque está aparecendo a bolinha pra cá Ah, o vermelho Vestígio da harmonia B1 Não, menos B Meio B1 Beleza Peguei aqui Só esses três, né É, aqui também está aparecendo no mapa Aqui aparece o item também Ele volta Volta e perde o bagulho Vou colocar outra arma aqui O outra arma rola mais rápido Melhor do que tomar dano, né No que foi Naquela parte de fogo, meu Deus Tem mapa, o pior mapa que a gente já jogou Tem mapa é o pior, velho O mapa horroroso desse momento Qualquer encostar ali na parede Você toma um dano, velho É arremessado, velho A gente morreu quantas vezes, ó Arremessando pro buraco Ih, tem um bicho ali A minha arma fora Vou matar esse bicho Cadê o bicho? Não tem certo Vem, cara Ai Ai, eu pensei que é um bicho pequeno, velho Só do que tadinho, velho Tem baú, né Aça da rainha 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 Aça da titã E aí, vem pra cá Deixa eu só matar esse bicho aqui Que ele tá perto do outro E aí, vem pra cá Pra cá, né Ah, tá bom Pego o item aqui Coagulante de sangue negro A gente nunca usei Nunca usei esse azteco, não Vou usar o escolo pra gente Eu acho que é um escolo, mas não acho melhor E tem item então, deve ser o A aqui né, é o menos A, que bicho ué, nossa gente tá matando os bichos fáceis, é bom farmar as vezes né, posso farmar isso E aí a gente matou, quantos bichos a gente matou que foi fácil né M-Chef, que a gente matou com pouca porrada Aí ele volta, trocar de arma Ele é a manata, tem um monte de bichos Tá fazendo? Ele caiu, então a pessoa não acertou ninguém, acho que acertou a área Me acertou ainda Me acertou, nossa Deixa eu pôr um item aqui no chão Tem item aqui nesse lado aqui? Não, não é desse lado não né Ah tá, até sei qual item é que a gente vai ter que voltar aqui né, por um momento tem o outro lado né Na frente né É o C, B no C A gente achou a quinta série A, B e C agora Ele volta É só ser os três né Ou tem a D também Esse boneca dele tá bem mais rápido que o meu né Também eu fiz como se fosse um tanque mesmo né Só que eu gosto de rapidez né Mas lá É pra cá Quase que eu desci né Ah não Essa parte eu lembro Essa parte do merda Ai merda Eu tomei vazio Eu tomei vazio também Se um bicho me acertar se eu tomei vazio O bicho dropou muito aqui É um M4 Sei lá É uma arma Cadê? 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 Só me falando de que tá os bagulho aqui Que eu não tô enxergando direito não Ah tem um aqui no meio né Ah o fator de extensão né O bicho me acerta e eu não acerta Como assim eu to com um bagulho O bicho não me acertou Aí é Essas pelarecas não cavam não Aí vem pra cá Bruno Que que tem que ir Ah tinha um no meio aqui né No meio eu peguei Despertar Tem mais água aqui embaixo não né Eu peguei do meio lá Aqui aqui né Tem um lá no meio né Ah no meio eu peguei também É apareceu É o despertar Que aumenta os frascos né Agora a gente vai ficar com É pra 8 É 8 É 7 aqui eu tô com 7 Pensei que tinha usado ainda não Aí vai pra 8 E por antes É 5 né No copy né É um pouco mais É uma coisa aqui Aqui não tem nada Ah tá vendo Tem uns bichos Ah é você matou os bichos Não tá Ele tá ali ó Quer matar que esse bichos dá XP É eu vou matar o seu barilho já Pera aí Dá XP né Matou uns bichos aqui pra dar XP Aí dropou o bichos alguma coisa aqui Vamos ver se é o titano Aí é o Crona Tem que ser titano Tem que ser titano Vou matar né Vai que bichos dá um negócio que a gente precisa Aí já Qualquer coisa que quiser Avisar que voltar Pra upar as armas Talvez a gente até Pera antes de matar o chefe Volte pra upar as armas Qualquer coisa que tiver Apesar que eu vou ver Se eu vou upar a roupa Ou a arma Tem que ser titano Tem que ser titano Tem que ser titano Ah eu vi ali Não passei direto Aumento de carga Ah isso aqui é o que Será que é a carga daquela carga que a gente usa? Agora chegamos a Rolaboss Tem que ser titano Embaixo Mas vamos matar o Rolaboss primeiro Ai Ai merda O que? Pega aqui Pega aqui Você depois para subir É um saco O que? O que? Ostraspe palco O que? O que? Deixa eu tocar de arma Isso que é foto Toca de arma Oh meu Nossa Nossa, ele me matou ainda Por que você morreu, Bruno? Ah, ele me arreviou. Vai, vai Puta que pariu Ah, consegui. Não, tu tentou trocar de arma. O jogo não toca de arma, cara. Mano, bate tomando com essa parte, velho. Não, o mais engraçado é o baú, mano. O bagulho não faz baú. Parece que tá sem ar, sem coisa. Tem que ver onde que é o bagulho. Chegou no carro da bolsa? Não! Pera aí, que eu vou tentar vir aí também. Nossa, tá vindo um monte de bichos aí também. Vai morrer pra bola, filho da... Eu vou matar uns bichos aqui. Ai, meu Deus. Tem um item aqui, né? No fundo. Eu peguei aqui de baixo, o titano da rainha aqui. Ai, agora eu vou ter que descer tudo de novo, né? Nossa, meu boneco... Ah, meu boneco já matou. O boneco é muito lento, velho. Nossa. O problema é esse, velho. Não, eu tô sem vida nenhuma. Vai até pegar os itens agora. Aqui embaixo, né? Eu peguei de lá de baixão e daqui de baixo. Fiz tempo, né? Pega os itens, né? Aqui. Aqui tem, bicho. Fala. Ah, eu fui tentando passar o mais rápido possível, mas eu comecei a pegar um monte de vida. Ah, eu também já tenho que ficar... Pegar o item lá embaixo. Aí... O de baixo eu peguei e o daqui, ó. Indo reto. Tem mais algum aqui, né? Aqui, né? Aqui, ó. Vou colocar um pouco mais rápido. Eu acho que o bicho morreu todo já, né? Ah, tá. Aqui, né? Aqui, aqui, né? Aí tem. Um... Pagmento de maciço. Tem que começar a usar essas coisas para poder pegar mais... Para poder... Nem estou usando um monte. Tem um monte isso aí, ó. Não, aqui. Não, aí não tem. Tem um bicho, né? É, aqui tem item. Aqui tem. O item da rainha aí, não, já tá, porque a gente foi uns quatro aqui, velho Aí embaixo tem um inimigo e... E o mago aceitar ele, né? Errou! Olha aquele barbinho Aí é que perto da escada tem um item Vou apertar, que eu nem tenho, caramba, que caralho que é isso aqui, velho O nego quer subir a escada, que legal É legal, que você tem a espada e a espada desse tamanho até o seu cara todo não sei, tô rir, que legal Aqui do lado tem um item. Vou usar o bagulho aqui também. Aqui tem item. Quase que eu não vi a titã da rainha. Um 5 já. Não sei se eu falo para a espada. Ali onde estão os bichos, também tem item onde está o cara morto. Vou matar a espada só. Está morto. Está feio aí. Aqui, aqui. Peguei os daqui e peguei os dali. Ah, adivinha onde a gente vai ter que ir, né? Agora é ali onde está o bicho. Aqui tem o bicho. Eu vou dar uma vida. Calma. Estou com o rosto. Eu acho que usei item errado. Eu nem sei o que usei. Sangue negro concentrado. Ah, usei item errado. Estamina. Ele explode, né? O que ele faz? Ele tem que ir. Acho que ele tirou a nossa habilidade lá. Titânio da rainha. Eu estou vendo alguns itens aqui. Eu só não posso colocar os itens aqui, né? Cadê os itens aqui? Perdei os titãn da rainha. Ele tem um titãn da rainha aqui também. É também eu estou vendo alguns itens aqui. Caramba, um set titãn. Aqui tem item por aqui. Tem um item ali atrás também, né? Peguei um item isto. Um instrumento impecável. Aqui no outro canto, aqui, né? E o baú Tem um item em cada campo Nesse canto, no outro canto eu não vi não Aqui não ta botando pra mim nesse canto não Aqui no canto eu peguei Baú eu acho que é no meio Eu acho que se não servia Ou não servia Eu não lembro Ah, tem um bicho Acabou minha estamina Outro titânia Caramba, aqui é bomba de roupa Pra esse porra Sumo sui... Sui... Suicida, cara barata suicida Pera, deixa eu ver Onde que veio o item meu Onde que veio a roupa mesmo Não sei o que isso Precisa Não sei o que isso Precisa É, ta com um bagulinho do lado Não é bom pra minha casa não Porcaria Porcaria Ai mano, ai Tô lento Que percada que eu tô terminando essa parte Pra eu não vou no banheiro A gente me banheu Depois que a gente chegou lá no check phone Depois que a gente chegou lá no check phone Ah não Ele vai reto aqui E aí 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 Eu tô aliviado É um painho né O problema que não eu tô acertando esses upper faz tempo Aqui Não ele atravessou direto. É o do R2 que você está fazendo? A gente vai naquele caminho reto. Acho que eu esqueci um item. Aqui a gente vai que tem um item ali embaixo. Não, ali é o cortocaminho. Aqui onde eu estou? Eu já peguei o item. Não peguei não. Esqueci de pegar. Agora peguei. Não, eu não vi. Eu fui aqui, mas eu não peguei o item. Acho que eu fui e não peguei. Aqui desse lado tem item. Peguei, isso aí eu peguei. Aqui do lado tem item. Aí quebrando esses dois vidros aí redondos aí tem item. Nossa, ele parece meio perto. Não parece tão perto. Se eu chegar tão perto ele não aparece não. Peguei, peguei. Nossa, me acertou quase em cheio. Aí aqui do lado tem item. Aonde? Para trocar, né? O problema é que se eu ficar trocando de arma, o problema é que ela está muito fraca para esses bichos. Se vier um bichinho rápido, é um cheque rápido. Tá bom, meu amigo. Aqui, né? Deixa eu falar. Antigo disco de vinil. Acho que é para trocar com boneco lá, né? Se quiser cortar o caminho, dá para ir para cá. Nós vamos dar a volta só para ir para lá embaixo. Tem algum item lá embaixo? Ou não? Tem? É o... Ah, eu vou lá. Ah, eu vou lá. Não acredito. Meu Deus. Não, 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 eu falei... Eu falei... Ela só dá 10 para frente, Bruno. Eu ia dar 10. Eu vi você e o bot passar, eu falei... Eu vou passar lá que é o Chico. Bom dia. Ai, bicho desgraçado. Ai, meu Deus. Não, eu fiquei com receio de ir para frente. Eu explodi do nada e eu caí, velho. Eu falei, vou ficar aí, vai explodindo, vai me arremessar. Eu fiquei longe. Caramba, não é a distância que o bicho me arremessou, velho. É enviar pijama. Ai, puta que pariu. Agora nem sei que cara de lugar que é isso. Mano, o bicho desgraçado é assim. Ai, só falta a gente ter que passar pelo rola-bosta de novo. Ah, é. Vamos ter que passar pelo rola-bosta. Tem que passar pelo rola-bosta de novo. É, já... Eu falei, ah, o bicho vai... Eu vou ficar um pouco afastado aí. O bicho vai explodir e não vai me acertar. Ele tava longe. Quando ele me arremessou, ele tava longe ainda. Ele tava, tipo, pelo menos uns dedos lá. Espera, não vai me arremessar daqui. Acho que ele vai explodir e não vai me arremessar daqui. Já arremessou. Caramba, eu podia ter defendido, velho. Talvez ele não ia me arremessar. Eu pensei que não ia acertar. Estou numa distância boa. Não vai me acertar. Não, ele explodir era matar todo mundo. Acho que só não dá certo. Eu tenho certeza. Eu falei, eu não vou não, porque acho que... Ele vai explodir longe. Nossa. Vou jogar uma bola de futebol. Eu 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 tomei dano. Que legal. Ia descer porque se for para coisa que vai que... Se for para coisa que vai que... Fica lá em cima... Nasce lá em cima, nasce bem no meio onde esta o rola bosta. Esta outra. Nada para usar o bagulho, espera ai. Vamos lá Vamos no bagulho mesmo Pronto, agora estou com 8 vidas Vou usar aqui esse bagulho também É só isso que dá para usar Eu usei um bagulho sangue negro Ah tá, acho que enche os pontos Acho que enche aqueles pontos É que nem é bom usar isso aí nessa fase Você perde, usa o bagulho e vai lá Me peça 5 segundos e perde Indutor de iluminação, remédio Cuida do que Vou para o seu general Deixa eu entrar Onde está os titanos? Acabou de quantos que está Será que ele fica não? Vigor Onde fica o titano da rainha Ah, está aqui Caralho Caralho Como diz O clome de amonia Eu não sei onde diz isso aqui Oito titanos da rainha Ah, não falo para uma coisa Vou testar o da A build da A classe da Da menina Da última que nós salvamos lá Esqueci agora a Emily Emily Que virou um gatinho lá Virou um gatinho Ah, do Acomo Amiga do Acomo Amiga não, acho que é outra coisa Pelo menos acho que ela gostar dele Mas ele aí é tipo Craalho De um bananão Oh O que é isso? É a habilidade dela A habilidade dela A habilidade dela é de fogo É escuro também? Não é escuro Mas isso aqui aumenta Toda a habilidade dela é de fogo Rola a bolsa Deixa eu colocar Mas engraçado Minha classe mais acerta Deixa eu ver Ah, não sei como não acerta Vai 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 Não posso morrer agora Vai Vai Põe A defesa da arma A defesa da arma? Eu queria usar de novo, mas não dá Tem um bicho aí Me acertou ainda com o bagulho dele Acho que eu ia usar aqui pra ir Vou cair aqui embaixo que é mais fácil Que aí eu dou uma volta Sube a escada e bato direto nele Só que eu vou bater nesse bicho aqui Pra gente ver mais Quero o XP Porque mais falta você pica nessa pã E mata esse bicho Filha da pã Rola a bosta Não vai usar esse aqui Não se eu rola a bosta do caramba Morra aí Tem um bicho aqui também Caralho, o bicho me acertou ainda Ainda me acertou Vou usar de novo o colete Filha tem oito mesmo Vou bater esse aqui atrás É, cai ó Aço da rainha Não aço não titanão Metal Ela marcou alguma coisa Ai gospei Ai gospei na sua mãe Pelo menos Pelo menos precisa passar pra aqueles bichos Olha a espada do bicho É melhor pra mim Nossa, olha o dano que ele dá É melhor Não vai usar Isso aqui não é aquele mais forte Caralho Eu acho que minha casa Tanca mais dano Tem bagulho aqui Que os bichos do opor Eu tanco um pouco mais de dano que por você Por causa da minha casa Minha casa é meio tanque Toma só mais rápido A gente vai tomar mais dano Ah, agora eu to contra a classe Ela é mais rápida essa classe Eu acho que vai tomar mais dano Então vei Quanto mais rápido mais dano Mas eu tipo Podia ter usado o bagulho aqui Mas ela carrega mais Mais item Mais item pra Eu to com uma coisa É mais magia essa classe Vou usar o bagulho aqui Pegar aqui meu bagulho Eu fiquei bem no canto por causa disso Eu sabia que ia acertar A minha vida que tinha Aqui né Ah não, isso aqui é o checkpoint Não, isso aqui não é o checkpoint Isso aqui é o bagulho Não, é o minimapa Quer ver que o checkpoint Tá aqui do lado Quer ver Que o checkpoint tá aqui do lado Você vê Tem um item aqui Vou pegar já Peraí Onde tem mais item aqui Onde tem mais item aqui Apesar que eu acho que da volta Eu acho que seria mais Menos pior Que o cara quiser Tem um item aqui que eu não peguei aqui não É item do jogo Isso aqui ou Acho que eu esqueci Ah não, aqui foi o que eu esqueci Indo reto tem mais um item Eu acho Na curva Aqui não, onde eu tô Ah não, é bicho É item ou é bicho isso aqui? É aqui Bruno Onde você tá indo? Ah não, eu pensei que era item Que é um bicho Merda Peraí uma hora eu cheguei Ah é aquele bicho Ah não Não tô conseguindo correr velho É um ali né Que é onde passou ali né Vai nem pra dropar Aqui né Tem um bomba também Ah mano vai se foder Na morra esse bicho Eu tô batendo nele Eu tô batendo nele Ah titano da rainha Ah não acho que é item que fica aqui mesmo É um aqui né Tinha um aqui né Aqui é onde eu tô indo Não, é onde você tava antes Aqui mesmo Ele na frente tem um bicho Ah é Ah é Ah você tá totalmente Ah Tudo que eu faço dá alguma coisa de fogo meu A classe dela É to vendo um insta um dos vizinhos Minha arma tá Sim, sim de área Ah velho Olha que Aqui né Deixa eu pegar o vermelho Ah o vestígio E A B C D E São 5 É sempre a B C D Dependendo né Apesar que acho que tem outros Os antes de que suguei Caramba mano Ai tá meio cansada né Essa raiva Caramba mano Quase o bicho me acertou É Tem item Tem item Tem item Ah essa pode se despertar Nem sei Aí ele vem desce o Peraí pegar o checkpoint Não desce com tudo não tá Acho que tá Essa aí é o que eu Aí aqui é pra descer Descer o que você quiser Mas é só pra voltar Pra ele recuperar o XP né Não é pra abrir o lugar não Aqui? Ah é tem esse Ah pode ir Tem que voltar mesmo Abre a porta né É bom vai que Aquele bicho arremessa de novo né Pode que tem esses bichos que arremessa Só me foda com esses bichos De arremessa longe E também pegar o Ah o item tem um item aqui no canto O checkpoint Que é o mapa Ah o titano da rainha também Deixa eu abrir aqui Então foi botei Tá bom mais um titano né Cuidado com quantos titano aí Acho que provavelmente é o tanto que vai Ah tem um item aqui também né No canto né Nossa quase que eu esqueci de jogo de tabuleiro Ainda bem que eu vi aqui velho Acho que é só dois item aqui né Um aqui no começo e um lá embaixo né Só tem mais algum item não né Não tô Não né dois né De repente eu não tô enxergando Eu não enxerguei esse aqui velho E ai você ficou patete Meu Deus você ficou preso no levado E subiu e desceu e caiu Que bagulho de caro Que bagulho de caro Tudo nada Oi tudo bem mano Faria o que mesmo aqui É o Um corte caminho Tem alguma coisa aqui não né Tem alguma coisa aqui não né Não Acho que tem Tem não Tem que bater Ah não é Eu pensei que tinha que bater na escada não É só ali mesmo Vai bater no bicho ali né O bicho só tá comendo a comidinha Acabou Matou? Não morreu velho Caralho Deveu um crito pro ver que são aí não Titano é raia Mas bom Deve tá com Vamos ver se agora esse bicho vai vir Tá na areia V Meu Deus eu tô construindo 300 mil de coisa Não vai dar pra te ver pra caro né Esse dash seu eu sei ficar muito rápido É só com essa arma Com esses tipos de rifle né Normalmente Mas a vantagem é que o meu dash é mais preciso né Ah não é o check point não Ué Só teve um não Tem outro não tem check point Ué Aí aqui é o final É que você fala com Ué É tá É É que você não consegue conversar quando Hum não é mas é Ué mas cadê o O bagulho de check point não é aqui não Nossa então não tem não E a gente tem que ver tudo aquele caminho velho É e que tem a porta pra Nossa Tem que andar tudo isso e pior que vai ter Ah é agora posso falar Vamos fazer isso aqui pra Ela tá aqui do meu lado e tá aqui na frente Puta que bagulho Podia ser meio espírito né pra dizer que Vamos fazer já Vamos fazer já pra eu ir pra mim e a gente já Ah são três Ah é são três Vamos ver a harmonia Vamos sentar Ah tá Dependendo bastante meu ataque mas Melhor algumas coisas mesmo Não é que meu boneco tá bem forte mesmo Não vou tá rápido mas Aqui é negócio tipo É um boneco rápido fuleu velho Tô vendo o bagulho aqui pra ninguém Tô vendo o bagulho aqui poder Vamos ver depois vamos no banheiro Depois a gente faz o chefe Vai ir no banheiro de novo Nossa a bicha da Coca é muito papel Eu ia bárelar Ela também não tá sem os IPT Tem que sair que sair essa é a história da iva né Ah tá vendo já o vídeo já você tava vendo também não tô indo agora porque eu tive que ir para o meu mundo meu mundo eu tô lá no início né Ah é né nossa você tem que voltar desde o começo é eu tenho que ir pegar o carro de caminho eita acho que tava subindo eu acho que eu vou com a história do Jack ajudando é a iva a semana esse não poder correr nessa parte é tensa aí tem que ir andando o meu irmão e é o meu irmão é o nome noelo o meu irmão o meu irmão e corta as pessoas Eu vou começar depois. O bagulho é daí pessoal, Jack. Ok, vamos. É o Jack Sparrow. É curtinho, ó. A primeira é curtinho. É, a gente vai fazer isso aí e depois a gente vai enfrentar os chefes dos dois mundos. Mundo A, Mundo A, Mundo A. Vamos ver o B. É o 2. Antes, antes não. É capaz de você ver depois se você conseguir terminar primeiro por causa dos load. Por causa dos load? Não, load, tá demorando aqui. Acabou uma história, ela deu um load e acabou agora. Demorou. Acho que é capaz de você ainda passar aqui. Eu comecei um pouco primeiro, você é capaz de você passar aqui. Só pelos load aqui, demorou. Aí ganhou umas habilidades. 2. Tá vendo o vestígio 1, já tá no 2. É instantâneo, né? Quando aparece coisa, né? É, depende do jogo. Tem jogo que é instantâneo. Ou Miranha mesmo. Nossa, é absurdo. Eu coloco no minimapa lá e... Coloco no minimapa e ele passa voando. É instantâneo assim. Ele mostra a animação. É a viagem rápida, né? É a viagem rápida, né? É a viagem rápida, né? É a viagem rápida, você só libera quando você faz 100% no local, né? Ah, tá. Eu sou uma coisa que vai criar. É outra diferente. O outro acho que... Ah, o primeiro checkpoint era onde você quiser, mas ele tinha o load, né? Até que lembra, no Play 4, tem os loads do ônibus, né? Você pega o trem, né? No Play 5, não tem os trem. Quem tem essa animação do trem, é o Peter dentro do trem, pegando o trem, é o Peter conversando com... Não tem isso, na versão de Play 5, é instantâneo, né? Tinha um pouco da graça dos loads, né? Essa é a parte negativa, né? Outra parte do bagulho. Tinha o carinha que tá tocando. A platina tem a versão de... as duas versões, né? A remaster e a... o Miles Morales eu tenho que fazer, né? A versão de Play 4, Play 5 depois, mas ainda não fiz. O Miles, eu zerei e joguei direto 2, né? Minha primeira platina do ano foi o Homem-Iranha 2. Obrigado. Agora eu vou ganhar qual vai ser o meu próximo jogo, mas por enquanto eu não vou jogar um jogo muito... vai. Para eu tiver tudo certinho, né? O PC rodando de boa, conseguindo fazer gravação, né? Gravar, vai. Fazer live, gravar ao mesmo tempo. Vai, gravar a live inteira ao mesmo tempo. Aí eu vou... Jogar uma série assim, vai. Série de God of War. Jogar todos os God of War, né? As God of War do... No Play 3, né? Uma maratona? É, não é uma maratona, porque... vai, o God of War 1 e 2 eu já platinei. Muito tempo atrás, né? Quando eu tava... Que eu tinha... Que? 15 anos? Não. Não, 15 anos também não dá. É, vai, quando eu tinha... Acho que eu tava com 17, 18 anos. Eu platinei os dois God of War. Ainda foi um dos God of War platinei a casa do meu primo. É, rápido, né? Só foram os dois God of War platinei a casa do meu primo. Até que um deles tinha que zerar em 5 horas. Eu zerei na madrugada, meu. Ah, Speed Run, né? É, tem um troféu que ganha Speed Run. Zerar o jogo em menos de 5 horas, eu acho. Você jogou fazendo os glitches? Que tem uns glitches pra fazer ou não? Ah, tem 100 glitches. Só usando a roupa. Roupa com... Com a habilidade de energia infinita. Ah, tá. Aí ajuda, mata muito mais rápido os bichos, né? É, aí mata os bichos rápido e ruxa. Eu vou vendo como vou fazer o God of War 3, né? Que o 3 eu falo que tem um chatinho, né? Mas tem um glitch pra deixar o Kratos Imortal, né? A versão de Play 4, Play 3, né? Isso aí é pra fazer o... É um glitch... É o glitch... Você pelo menos tem que zerar o jogo uma vez, liberar o Olimpo lá, né? Pra fazer o... O Coliseu, né? O negócio lá. Aí você faz ele... Tem um negócio que tem que fazer lá pra ir... Você faz... Aí o Kratos fica com... Vida infinita. Vida infinita não, né? A vida dele fica muito grande e aí se deixar as armas já upadas, já começa com todas as armas no início do jogo Ah, tá novo game mais, né? É, como se fosse um novo game mais, mas... Igual, eu também tenho o The Last, quando eu pegar os dois The Last, né? Do Play 5, aí eu vou jogar também A versão do Play 5, né? As versões remastered Mas não tem muito tempo, né? Tem muito jogo pra jogar também É que eu vou dar uma rushada em alguns jogos menos, assim, menos, que não vai estar muito importante, né? Aqui vai, tem o Hot Wheels, que ainda não platinei, a versão de Play 4, não platinei Eu tava farmando, né? Quando eu tava na casa da Lê É, porque eu platinei a versão de Play 5, né? Pra Play 4, faltou só farmar o dinheiro lá O problema daquele jogo é o cara dos carros, tem que ter o carro certo, senão você não progride, né? Bem de boa, foi bem de boa E aí, o problema mesmo é farmar uns pontos lá, que é um ponto pra caralho, né? Porque... Eu achei até uma pista que é curtinha lá, que é mais... Pra mim, ela é mais curtinha, aí eu fico formando ela Mas com o amigo fica mais fácil, porque o XP agora tá dando maior, né? Pra jogar com o player, né? É isso Também tem os Naruto, nossa, tem muitos jogos pra jogar, né? Tem que ver os jogos da Plus lá, tem que também começar a rushar os jogos da Plus, né? Tem um jogo que sai, e aí é fode, né? Igual o joguinho do gatinho, eu não platinei, né? E ele saiu Ah, o Stracer não platinou? Não, eu pensei que tinha platinado Não, 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 não é isso mesmo Eu até falei, ah, eu joguei, não, eu platinei porque foi um jogo muito bom, eu joguei e zerei e depois... Ah, sim, eu também joguei no lançamento, mas... Mas você chegou a zerar ele? Não, nem zerei Aí mais pra frente eu tô pensando, mano, comprar a versão digital ou a versão física Mas será que ele não vem, de repente, na PSN normal, não? Ah, essencial, né? Ah, tem, tem na PSN, é cento e poucos reais Já terminei, já Ah, acabei de terminar aqui também Eu só vou no banheiro lá Eu só... Ah, não, deixa eu pedir pra coisa aí no banheiro lá, peraí aqui Peraí, ó, pra você é esse aí Ah, peraí, 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 deixa eu... Vou voltar aqui, presta só mil pá aqui pra eu ficar mais forte, pra gente matar mais só essa porra Caralho, é... Que nível você tá? Nem sei, velho Vai no Part Start e vai em Atributos, aparece lá Tem que 22 Mas aqui não, se eu der a coisada lá, eu consigo achar a debida onde você estiver, né? É, você vai estar onde eu tô Ué, os bichos nazis quando você vê essa história da Iron Os bichos nazis? Ah, sei lá, mas pelo simples ou não Porque eu tô sentindo que esse chefe vai ser uma desgrama, velho Tipo, ele tem cara de liberar Tocou ópera perto lá, velho Ah, vai ser uma desgrama Eu não quero arriscar a tocar o que a gente mata Ai, pô, o único problema é o elevador, velho Aí também eu vou ter que upar mesmo, aí eu já... Pergupar de qualquer jeito pra o cara não perder os pontos, né? Vai que dá ruim, né? Vou cair aqui mesmo, dano, se ela toma dano, ela não toma dano Nossa, mas não tem um checkpoint perto ali, é zoado, velho, nossa Cara, eu tanto tenho que coisar Vou ter que ir no banho antes, melhor ir no banho antes Porque eu tô apertado, não vai dar muito certo eu tentar matar a chefe apertado Não, não vai dar muito certo O presente? O que é isso? Não, não vai dar muito certo Eu tava pensando até se a gente voltar e upar alguma coisa, né? Mas vamos deixar pra upar depois as armas, né? Por causa dos titãs Mas deu pra upar 3 níveis, né? Caraca, os pontos que conseguem estimar R$125,00 Agora o bicho vai provar, não é um tanto Deixa eu procurar aqui e aí... Enquanto eu vou lá no banho, né? Procurar a pedido, né? Caramba Procurando aqui aí Só espalhar um pouquinho só pra eu tirar no banho, pera aí Na volta! É isso Eu acho que quando vou fazer não quisesse Amém. 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 Aumentar a destriz e a força, aumenta o dano também. Vamos enfrentar um boss. Amém. 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 A minha é por causa da minha espada. A minha é por causa da minha espada. Tá quase morrendo. Entra meu deus. Nossa, velho. Tô com vazamento, velho. Tô com escorrimento. Morreu? Morreu? É Marta de Oma, é isso aí que a gente precisa juntar. E foi que caso. Fui em casa. Ah, algum problema é que tem que vir a cutscene pra depois cuidar de novo. É isso que é o foda, é isso. Então acabou. Não. Não é o fim. Vamos ver ela de novo. A espada Brody Eye. Vai ser horrível que você usa aqui, porque você é Brody Eye. A banheita da Demir. É a banheita da minha que você tá usando? Não, é a última lá. A banheita, a banheita tem que ver. Não lembro qual banheita eu tô usando. Então, eu vou voltar. Então, eu vou voltar. Não. Não. Já veio com vida. Já acabou a cutscene. Não, já fica aí. Fica aí que eu não... Não, tô falando, tipo, não. Até a cutscene acabar, tipo, voltar pra base e botar os Titanium. Acho que deixa dar tempo, né? É o primeiro, né? Hum... Ó, coisa. Já tá adiantando os bagulho do... Será que seria bom ter feito... Será que ela morreu até aqui de bola? Mas é sempre da segunda vez... Na primeira vez de matar de bola, na segunda vez... Coisa, é da zica, velho. O menino, eu acho que deixa eu até morrer, não foi? Ou não? É quase que eu morro também, velho. Outro moleque, ó. O... O... O narutinho lá. Que usou multi-clones. O nome dele, eu não lembro. O bonequinho tá com um bonézinho lá. Aí... Não é Yuri lá, esqueci, velho. Ah, sei lá o nome desse moleque. Ele tem lá, ele é uma das habilidades lá. A gente vai esconder em um monte das... Uma das classes, tem a classe 3 lá. Opa, o machadinho, né? Aí, que eu ensinei com um L lá direto. Nível 8, 3. 10... 10... 10... 10... 10... 10... 10... De nada mal quieto, meu. Nos lenço da noite Eu não sei se agora o resto da música Eu tô tentando lembrar aqui, mas acho que eu tô lembrando tudo cortado O problema é que o machado da Ayo Dá pra gente pegar o machado da Ayo Tem vestido da Ayo ainda, mas esse aqui eu vou esperar pra ver depois Tem um Hermes e Renato aqui ainda 50% pra pegar o Darurum, essa machada deve ser forte hein Não sei o que é isso, mas vou aceitar Não sei o que é isso, mas vou aceitar Não sei o que é isso Não sei o que é isso É isso? É isso? Não sei o que é isso Eu não gosto de assim Só 25 Ainda falta metade pra pegar e pra pegar a espadona do machadão vou meter na espada aqui mesmo agora é o titano da rainha eu não sei que essa musiquinha tem copyright então é melhor eu falar por cima e cantar junto com ela vai precisar de tons queiro da rainha vai precisar de 3 níveis da arma ai vai sobrar 2 ela vai virando pedra enquanto canta o véu mesmo que vai melhorar a defesa vai melhorar a defesa aqui arigato acabou o funcionão agora conseguiu par o nível da roupa 3 da espada do machado machado vou segurar machado ai pode ser bom vou ver se for eu consigo usar um rifle para a memória sim e viver todo mundo guarda ali vou usar uns rippers aqui baraneta só baraneta perdi a baraneta perdida a baraneta perdida acho que é a melhor ela voltou ao estado do original ela voltou ao normal ela restaurou o efeito da relíquia talvez seja porque conseguiu recuperar ela ela se transformou ela voltou ao estado dela normal a Eva porque nós conseguimos recuperar ela na hora que ela se transformou Não precisa de dizer nada A baroneta cegar essa munição para atirar ou atirar o infinito? Não precisa pedir A baroneta atirar o infinito? Um momento feliz depois dessa desgraça toda né Agora vou pedir de um transgênico da rainha Não sei o que, nossa senhora Deve ser só no final Eu peguei 3 níveis da espada Fiquei na espada mesmo A gente deve ter focado 2 e 2 Espera, como você sabe onde ele está? É o número... O bagulho aqui Ele está acabando Eu sou o bagulho aqui Eu sei o bagulho aqui É... A baroneta que se te... O bagulho aqui in boba E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O negocinho lá. A habilidade do R também. Do R2. Tem que ter o negócio. Sem ter ele você não consegue dar tiro. Ah. Tem que usar a outra habilidade. Então tá meio inútil. Eu tava vendo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Vamos lá. 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 . O que é isso? Vou colocar o Otama rapidinho Nossa a diferença de velocidade para o Otama Eu só não faço esse bagulho Será que eu espero usar aqui Ou o Otama está lá dentro Meu Deus do céu, o maior cheiro A diferença de velocidade Seu boneco é muito maior É isso que eu estou com uma arma menos pesada A melhor rolada mesmo E aí derrotando ele Vou mimir Nem mimir Porque a cancina é longa Eu vou rolar o Otama É porque ele está falando que depois Vai ser salvar ela Aí tem o finalzinho feliz E aí ele fala Vamos enfrentar aquele cara lá Aquele cara chatão lá O boss Tem os Os lacaios lá Os lacomo lá Aquele Aí nós vamos atrás O Jack falou É O Jack deixa na frente Depois desse lugar Tem um Teleporte Para nós avançar Vai Apenas 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 ai parei ela tá mais ignorante Acabou 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 a minha Eu devia ter feito um escudo Eu devia ter feito um escudo Nossa Parece que ia ficar na segunda vez Não é isso Matou? Acho que matou Ela não estava pegando desse jeito Meu Deus Está acabando com a minha vida Matou de novo Matou de novo Usa Não deu tempo Mas era para usar Estava cheio ainda Esse negócio é difícil de usar Esse negócio não é Esse negócio é muito ruim de usar Você não lembra na hora Tem que usar de novo É É para ser mais fácil Não sei porque está mais difícil Caramba Que merda Falei na segunda vez Falaram para o bagulho Eu peguei 3 níveis da arma E uma do bagulho Acabou só um titano da rainha E agora ela está pedindo outro bagulho Ah legal A evadora foi lá em cima Agora tenho com receio de achar Na hora que eu tinha dentro do elevador Ah vamos esperar Não se quiser indo reto Pode ir indo Eu vou Eu vou Como é que você tinha dentro do elevador Achar e você nasce lá embaixo Eu subi Eu ainda não pertei para achar Acabei de subir com as coisas Tentar não tomar dano de nenhum bicho aqui Tentar não tomar dano de nenhum bicho aqui Tentar não tomar dano de nenhum bicho aqui Ah velho Olha o bicho me bate Passar bem no canto Os bichos não vai É a coisa que pegar meus Meus Tentar não tomar dano de nenhum bicho aqui Tentar não tomar dano de nenhum bicho aqui Tentar não tomar dano de nenhum bicho aqui Eu não sei quanto vai dar o trigger Vou esperar aqui É pesado ou não O machado é pesado ou não Os rifleis são leg Mas os machados são pesados É porque tem uma lança machado que é normal É porque tem uma lança machado que é normal E também Vou trocar o outro já, velho. Esperança, meu boneco. Vou pegar o bagulho lá atrás que está atrás dela aqui. Só tem que a gente não já morreu de um encheque. Finalidade de vagabundo, o que? Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Não, não é capaz de perder os bagulho, as habilidades. Já acabou minha estamina, velho. Pegava o nó que eu estou me curando antes de me bater. Ai, não é porque eu estava fazendo o golpe. Me matou. Matou também. Ai, reviveu os dois. Agora só tem mais uma coisa. Ai. Caramba, ai. Nossa. Finalidade de vazamento. Engraçado, ela estava boazinha na primeira vez. Não derrubou. Agora já morreu. Morreu. Fica da puta. Parece que a gente morreu no chefe. A gente matava sempre de primeira vez. Tocessora da garganta. Meu Deus do céu. É o nome do troféu. Tocessora da garganta. Ai, mas isso ai dá muito. Ela canta. Uma hora eu fiquei cantarolando em cima. Ela canta uma música. Para o Jack. Não, eu cantei, por exemplo, para não dar direito. Não, eu cantei, por exemplo, para não dar direito. Cantaram ali. Não, não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Mais um presente. Não. Já ficou dentro do negócio. Agora. Vamos ver que dá para... Olha aqui, você está no jogo errado, mas você está... Vai, caramba. Eu vou levar uma arma no titânio, não esquece. Ai, eu vou upar, mas eu tenho que voltar de novo lá para pegar um... Depois de derrotar o chefe. Tem que pegar o item. Ah, é, né? Nessa área ai. É, onde fica a Ayo, né? É Ah, tem que lembrar também Tem isso também, né? Nossa, aí tem que andar tudo aqui de novo Não, você já tá aí Mas é só você ir pra cá E tem um checkpoint aí Ah, é, né? Depois de derrotar, vira um checkpoint Ele me acolheu É, ela tá cagando Nem eu não sei, mas eu nem sabia Nem pode falar dele pra poder cantar o serenato Vamos dar uma pedra gigante, já? O cara tem que andar? Ele é gigante É Psalm Ele não ficou não, né, Jack? Ele ficou toda a audiência Euялarteite... Tudo bem, eu não vou usar a sua boca O que é que é isso? Olha ela aqui Meu gato fazendo bagunça Vou dormir até agora, acordou agora É o gato que nem está na caixa do computador Ele fica deitado em cima do mousepad Vai tirar a máscara do Jack Ela já está assim Ele sempre coloca aquela máscara Olha o outro capo Nossa, parece o boneco do Genshin Parece aquele Zong Li do Genshin Igualzinho Eu ia falar isso para o pessoal O negócio eu esqueci O que é isso? É isso Ele só aumenta o dano Aqui também, só aumenta o dano Não tem nada O que é isso? 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 Perdi o que é isso? É, a gente tá pro time? Você não pode cantar para mim, por causa de mim? Tá ópera O que é isso? Eita aqui mesmo, o Jack fica aqui. Obrigado. Falei com ele e viu o que aconteceu. Ah, viu o que aconteceu? Ele deu a habilidade dele, quando você for pra base falar com o Jack, ele te dá a habilidade Especialista em corpo a corpo, atemente agressivo. Mas peso, muito pouco. Ele é pesado, deve ser tanque, só falta ser melhor que o negócio do Akuma e eu pego outro Especialista em combate corpo a corpo, atemente agressivo, mas pesa muito pouco. Mas pesa muito pouco, não, ele é leve. E dá pra dar presente pra ele também. E dá pra colocar ele como parceiro. Deixa eu ver o que ele dá. Ele dá uma espada. Espada favorita de Jack. Guardiã, sua lêmena é afiada. Ele dá uma arma, ele também dá arma também. Ah, e dá uma arma ou você tem que dar presente igual o outro? 50 pra pegar a arma dele. Eu tô com 25 ainda. Será que ele é mais forte que a A? Eu vou voltar ele, né? Porque é bom, né? Só pra dar uma diferenciada, né? Pera que a A é bem forte, né? Eu vou voltar a tomar ela. O único golpe fatal do seu deixa ferimentos letais. Ah, não veio um bicho não? Não, os outros, todo mundo vira só aqui, né? É, voltou lá. É, todo mundo voltou. Bom, chamei ele. Mas ele também deu meio da habilidade dele. Deixa eu ver como é a habilidade dele. Ah, tá porque trata ela imediatamente. Por isso que ela não viu aqueles bichos grandão, né? O cara tava falando. É, ele deixa as armas pesadas lentamente. É o tamanho das coisas dela, velho. O cara tá ganhando, hein? Tá ganhando, hein, velho. A mobilidade dele é muito mais rápida. Ele é mais leve mesmo. Mobilidade é rápida. Será que ele é um forte rápido? Ou é o mais rápido de todos? Tô vendo que ele é rápido, porque... E as armas pesadas deixam mais lento. A classe que eu tô usando deixa as armas pesadas normal pra carregar. Ele tem destreza e coragem. Nota A. O resto é tudo C. Ai, mano, olha o tamanho. Tá usando é bag, é carro, é o caminhão. É o que você usa, né? Que ela usa, né? É o que você usa, né? Isso aí, velho. Ela não liberou não, né? Vamos atrás do Mido. Ah, o Mido. É aquele bota, velho. É aquele bota, velho. Eu acho que ele vai ser o penúltimo. A rainha vai ser o último, né? A rainha vai ser o último, né? Ai, mano, olha o zongiri aí. Caramba, esse é o zongiri, mano. É o zongiri... Esses bichos aí. Zongiri vampira. É o zongiri primário. É o hotel e trinco. Adriano, ele tem um pequeno de encuentração. É o Zongi. É o Zongi. O Zongi. É o zongi. É o Zongi. Não era um preto pra ouvir a rainha. É esse, o Zongi. O Zongi. Letra, essa coisa. Não tivemos sucesso em ele que tem anos. Ai, não é só demais. E se você tiver um problema, eu acho que não era necessário. Qual é o seu primeiro? Genshin Impact ou Codevine? Codevine. Ah, Genshin Veio depois, né? Sim. Ah tá, então Zongi Impact esse boneco. Esse boneco é primeiro, né? O boneco aqui é igualzinho, velho. Vamos mudar a roupagem um pouco a roupa. Não, fala em galera, mas é tudo traço de anime então, não é? Esse velho vai ter boneco que parece, mas não é igual, né? Profundeza, nós temos que fazer essa profundeza mais pra frente. É do Hermes lá? É do... do... do Baby. Será que carinha que a gente fala... Não conversa quase nada com ele. Essas profundezas, tem... Essas profundezas que me lembram da boss também. É tipo armar os boss, eu acho. Não lembro, ou tem que zerar o jogo de novo. E pra pegar a serica dele, tem que falar com ele? Sei lá, velho. Não, que ele tem um barulho do Hermes, que é aquele carinha que tá... A gente tem que fazer aquilo lá, mas aquilo lá sabe que dá pra fazer com... Coisa? Eu nem sei, vou ter que ver depois os troféus direitinho. Cuidado e vazio. E nós estamos zerando só porque... Ah, ganhar o bagulho da Eva também, né? A de coda de quilo de sangue, Eva. É, só não dá pra virar parceira. Ah não, dá pra usar ela como parceira sim. Também? Caralho, velho. Pô, tem dois agora, velho. Eu já tava imaginando, eu até ia perguntar pra você, será que dá pra transformar pra... sei lá, velho. Porque, pô... É ela e ele, dá pra esconder. Ah, o lugar que a gente tem que ir... Aquele lugar que ele mostra que é roxo, é lá que é o lugar que a gente tem que ir? É. Então não é bom nem ir lá, né? Ou é bom deixar liberado o bagulho... Ah, ela tá sentada aqui do lado. Vou lá pegar o item. Se não, depois a gente já sabe que tem que ir. Vou pegar o item e vou voltar pra volta pra pegar os bagulho do Jack e terminar. Deixa eu ver aqui. Ah, o Jack também dá. Ah... A Eva também dá. Ela dá um rifle. Ah, esse aí que vai... Ele vai ser bom pra você, né? Ele vai ser bom pra você, né? Devastado, personalizado, disparos de telã... A arma foi criada pelo Jack. Se eu posso... Foi o Jack que fez a arma pra ela. Será que é o rifle mais forte então, por enquanto? O problema é pra liberar... Tem dois rifles, né? Tem o rifle dela e o rifle da... Da Mia, né? A Mia também tem o rifle. Ela vem depois. Costuma ser o que vem depois melhor, né, mano? Então não é pra... Então eu não vou no negócio roxo não. Vou deixar pra ir depois, então, no bagulho roxo. Lembrar que é nessa fase. Que eu acho que o próximo tem que ir nesse roxo, né? Nem vou entrar. Então vou esperar pra entrar pra gente entrar depois, semana que vem. Ai, ai, ai... Tô com vontade de mijar de novo. Que legal, falei... Ai, ai... Não consigo ver a... Ah, consigo sim. É... Deixa eu ver... Ai, maçã... Ah, não. Não consigo ver a arma em si, não. Queria saber que... Dá pra ver a... Que a arma muda. Não dá pra ver, não. Então a gente já sabe... Pelo menos a gente já sabe onde a gente vai ter que ir. Não vamos ficar perdidos. Aquela vez. O caminho tava num lugar, mano. Tipo, puta que pariu o caminho. Tipo, que a gente passou, passou e não viu, velho. Ai... Ai, ai, ai... Eu tinha que falar... Quando você entra na base, ele já fala com ele ou você tem que falar com ele? Pra ele... Tem que falar com ele. Ah... Quando eu entrei, ele ficava bem na entrada. Ah... Tô falando banheiro antes. Porque... Não vai dar pra... Pra conversa dele, não. Porque vai... Nossa senhora... Não vai dar pra vir voar, não. Não, é só pular. É só... É... Ele vai... Tipo, falar um negocinho e... Não... Não tem acontecido. Aí ele tira... Aí ele faz aquele negócio da mordidinha lá e... Ah... Não sei mais. Ah... Tô vendo até a Eva aqui do lado aqui. Ah, é a Eva que feio. Pera aí, já volto aí. Ai, 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 ai. Não dá, velho. Porque, nossa... Eu não tô conseguindo segurar igual antigamente mais, não, velho. Pelo velho. Ah, é. Tá bom por hoje. Fiquei enrolando aqui um pouquinho mais. É... Pelo menos peguei mais alguns itens. Derrotamos... Derrotamos... A Eva, né. Transformada. Ela tá aqui do lado... Onde tá a Abicama? Aí você tá ali, ó. De boa. No original, né. Procurar alguém pra raidar. Aí meu navegador consome. De um navegador PC morre. De uma vez em que... Não tem poucarem. De um navegador, né. De um navegador. De fogo. De um navegador, né. De um navegador praplayar, né. A e-pour. Qual queira? De um navegador pra bateria? E aí E aí E aí Amém. Amém. Passa um pouco. Ou não? Passa o DLS. É. Passa para um game muito diferente. Que é um pouco muito grande. Assim. Não é grande mas. Eu gosto de acompanhar. Há muito tempo que eu não acompanho ninguém. Dos amigos do Hector. Parece que eu não vejo vídeos do Hector. Mais de dois. Vai fazer um ano e pouco. Valeu também que apareceu aí. Voltamos. Segunda feira. Ainda não sei que jogo eu vou jogar. Provavelmente o Hot Wheels. Para começar a farmar. Ou gratuíza para ver as coisas que tem. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Aquelas habilidades lá que usa sangue, você está comprando as habilidades das classes lá, Bruno? Não sei, como que é? É, cada classe tem os itens lá, você tem que comprar É um troféu de ouro Tem um troféu de ver todos os finais, então tem O que eu me lembro tem que virar duas vezes, duas ou três vezes Também tem todos os códigos de sangue Eu acho que a espada dele é leve, né? Porque se for, não é o... É leve Ele tem alto golpe bruto, mas ele é leve, um personagem leve O que eu vou derrotar? Só falta três boss para derrotar, eu acho Nossa, a mobilidade vai para lentidão, velho Minha mobilidade está normal, se eu colocar dele vai para lentidão O ataque aumenta, mas diminui a vida, velho Nossa, diminui 400 e pouco da vida, velho Caramba O meu está quase 3 mil de vida O meu está quase 3 mil de vida, aí vai para... Nossa, é... É, diminui mais do que coisa, velho Não, não vou usar não, velho E ficar lentidão, mobilidade, velho É, diminui o peso total também Diminui o peso total também Ah, não Daiva é qualquer? Na morninha, nossa, o daiva Diminui um monte de coisa, aumenta sangue negro só Não Assim, tem que... Não, tem que colocar os itens para... Para acertar... Ah, a quantidade de vida adquirida é isso? Tem que pegar? Tem que pegar 150 Nossa, 150 de... Das habilidades dos personagens Tem... Tem um para todas Onde que compra isso aqui? É na menina? Não Não, é dentro da classe Você vai lá no... A primeira... Dentro da classe, quando você clica ali Onde você vai mudar sua classe? Ah, sei, aqui é no meio, né? Tem que comprar Ah, mas tem que clicar do lado aqui, né? Vamos ver ela aqui, mas você tá pausando o meu ouvido? Pega, né? Pega, né? Hum, já também Pode vir pra cá, amor Falou? Falou, Bruno Ah, beleza, falou até... Até quinta Até quinta Falou Beleza, falou Vamos continuar Vamos terminar aqui Tô Entendi, velho Ah, deve ser aqui Vou botar a minha cabeça Vou botar a minha cabeça O que ela faz mesmo? O que ela faz mesmo? Eu quero fazer tudo de uma vez Nossa, será que é o que eu tô pensando que eu vou fazer? Será que de repente A Rainha é a Rainha Que 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 é o Casca da Rainha E vai coisar, de repente é a Ayo A coisa Ayo vai ter um negócio E puta, tá bem na cara Será que pode ser? Porque como a gente só pega depois que a gente pega os bichos A gente só pega Só quando a gente pega os bichos Que a gente pega esses negócios, velho Esse é o negócio da Ayo, velho Pode ser que é a Rainha Só que ela não sabe, né? E é a coisa da Rainha Eita, pô Vamos lá ver isso aqui Eu não vejo Mas quando eu vejo Tipo assim Quando eu chegar um pouco antes Por exemplo E eu tiver um pouco antes Quando eu chegar um pouco antes Eu vou vendo esse negócio Assim Tipo assim Agora ela pode sair o que está aí? Não quero, não quero. Desculpe. Como foi? Ela gosta de seu sonho. Eu não uso a cor de ar, então por isso que eu escolho. Eu não uso a cor de ar. Talvez seja o cor de ar. Mas se nós nos deixamos de deixar aqui, é só isso. Ok, né? Eu não gosto muito de ar. Tenha cuidado. Como foi? Ela atira a tela guiada. Talvez seja uma boa, velho. O problema é que ela guarda dois bonecos. Pior que é o Jack. Será que é o Jack depois dela? Primeiro as dama, depois esse pau. Será que ela tem que entender quem que parece o Zong River? Será que esse é o Kai a mais... Será que o Luiz que parece o Kai e o outro que parece o Zong River? Só que o Zong River de cabelo branco. Será que o outro parece o Zong River pra caramba? Aí tem um Camilo Cabelo do Kai. Essa aqui. Tem um Camilo Cabelo do Kai. E tem um DOC que tá até aqui. Tem um Shane ambitions que a homepage está registrado. Esse aqui parece. Acabado por causa do olho também. Só o cabelo aqui não né? Tá, na ma... Então é o Zongui que parece esse, porque como ele veio primeiro, então não é o Luiz que parece o Zongui, o Zongui parece o Luiz, mas sabe o que o Zongui parece, o Luiz não é o Luiz que parece o Zongui, o Zongui parece o Luiz, como o Luiz veio primeiro, apesar que tem que ver a época, a época, a época, a época, tipo, outra época mais antiga, então, né? Ele nasceu primeiro, esse foi o Zongui, é um aconde, é um dedo lá no mundo, lá do Genshi, e esse aqui é um líder dos vampiros, líder da tropa que não se preocupa, mano, eles são todos vampiros, ah sei lá, qual que é o nome dos bichos que eles são mesmo, despertados, ah, cara, esqueci vampiro, ah, não sei, sei lá, né? Não, acho que é isso, né, a gente coisou aqui Coisou aqui, é, agora to sem nenhum, né? Uma só, não dá pra opar Eu vou liberar uma chance de danar Eu vou ver se coloca no lugar dessa aqui Talvez ela seja mais forte Aí eu vou pôr no ela e coisa E ainda vai pôr 1000 de dano Essa aqui tá 1500, essa aqui dá bem mais dano A outra não A outra Mas falta 25 ainda Ah, não sei se eu consegui liberar não Eu consegui doar como eu não sei como Mas acho que é isso A gente fica do lado da Eva Que ela é nova Não, vamos ficar no barzinho Só que a galera não tem nem cliente Pô, senta alguém aqui Vai, vai Jack Você entra aqui em sessão novo Vai lá, vamos lá tomar um gol Ninguém quer tomar gol Ninguém quer ir no bar da TV Então é isso Os bonecos de boa Então é isso A gente sempre terminando esse barzinho Da outra vez a gente não terminou Porque caiu, deu ruim lá né Mas daqui a parte 13 e 2 né É o cumprimento da outra parte 13 Vamos poder colocar como parte 14 Mas vamos colocar como 13 e 2 mesmo Que é a continuação daquela outra parte Então é isso aí pessoal Loguei pra todo mundo que acompanhou O vídeo até o final Deixa o like, compartilha e se inscreva Vamos ficando por aqui Coisa aqui Conseguimos bastante titano da rainha Conseguimos upar a arma Até o máximo de pedir Outro tipo de material que a gente não tem Agora é Tungistância da rainha Vamos conseguir onde a gente precisa Na próxima fase a gente consegue isso aí Ó, terminou de upar a arma A gente tá com a arma do Takuma Ou Akumo né Então Sarama é boa matadora de Oni né Então O foco é essa arma Vai ser mais o foco da Sarama É a pesada Dá uns golpes Já perde de estamina Mas dá um dano do caralho né Então é isso aí A gente tá fazendo mais um estilo pesado né A gente só não colocou um estilo de soco Porque não Acho que desce tem Mas eu não acho que não tem O que só dar soco Nem esse estilo vai ser fraco Então Deixa pra lá Meu Então Vou Encontrando o plano Vou ver a gente Corregar Vou virar Machado lá da IOS lá E ver se ela pode servir como A arma secundária né A da IOS lá né Mas eu acho que vai demorar Porque ainda a gente tá na metade Agora falta mais de 25 Pra gente Conseguir Colocar as coisas dela Mas aí tem que Ter os itens Tem que coisar os itens E pegar os itens lá Infelizmente é meio complicado Mas a gente vai ficando por aqui Valeu pra todo mundo Colocar o vídeo até o final A gente volta aí Essa parte A gente fala com a parte 14 mesmo Que essa aí É a parte 13 e 2 né Tem que lembrar Que eu vou colocar como 13 e 2 né Eu vou colocar a mesma coisa Pra daí o mesmo título Eu só vou colocar 2 É porque Coisou É posso colocar o do Jack também Da Ivi Jack Posso colocar Só acrescentar o Jack A mais Se não ultrapassar os caráteres 10 e 100 Que ficará no Youtube Aqui no Youtube Então é isso pessoal Valeu Tchau 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 Ninguém quer beber! Ninguém quer cachaça, caralho! Bebe aí, sassura da puta! Só não dirije, senão vamos tomar no pulo! Tchau!